Fala meus amigos e amigas, tudo beleza? Vamos ver se vocês vão acertar. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo pequeno, que tem várias medidas e que a galera sempre tem dúvida na hora de comprar. Acertou quem falou fittings. Eles realmente são pecinhas bem chatas de escolher. Se você for leigo no assunto, vixi, aí complica. E fica ainda mais difícil porque a maioria dos vendedores não especifica todas as medidas. Tanto que eu mesmo quando fui montar meu primeiro watercooler tive muita dor de cabeça com os fittings. Na época só se conseguia eles via importação, vixi, é bom nem lembrar. Os fittings tem muitas medidas diferentes. É 3 oitavos, 1 meio, G1 quarto, 5 oitavos, 14 milímetros, 10 milímetros e no fim das contas a gente nem sabe mais o que que tá montando. Mas pode ficar tranquilo que hoje eu vou te ensinar tudo sobre os fittings e eu vou te ensinar o que é cada uma dessas medidas e pra que elas servem. E se você meu amigo tá querendo comprar fittings em uma loja confiável e com bons preços você não pode deixar de conferir o nosso site. Acesse www.powerupinfo.com.br que lá você vai encontrar todo tipo de componente pro seu watercooler. Então vamos lá pessoal, bora aprender sobre os fittings e todas essas medidas que tanto deixa a gente confuso. Bom, a primeira medida que vocês vão precisar conhecer é a medida da arosca que até hoje eu não vi nenhum fitting ter outra a não ser a G1 quarto. A medida da arosca é essa parte aqui embaixo. É a parte que vai presa nos outros componentes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Entenderam? Quase todos os fittings possuem pelo menos uma das extremidades com o rosca G1 quarto. Seja ela fêmea, como no caso dos radiadores, ou macho, como no caso dos fittings. Então se acostumem a ver essa medida nas fichas técnicas. Começando com os fittings para tubo rígido, esses que são bem fáceis de se escolher. Eles podem ser encontrados nas medidas de 12, 14 e 16 milímetros. E pra você comprar um fitting que seja compatível com seus tubos, é muito simples. Se você tem, por exemplo, um tubo de 14 milímetros, é só comprar um fitting com OD 14 milímetros. Se você tem tubos de 16 milímetros, é só comprar fittings com OD 16 milímetros. Fácil assim. Vocês podem ver, por exemplo, o anúncio deste fitting no site da Power Up. É um fitting para tubo rígido 14 milímetros com rosca G1 quarto. Inclusive aqui embaixo na descrição, a gente fez questão de colocar assim um fitting para tubo rígido, ou mangueira, pra facilitar ainda mais a vida de vocês. Existe basicamente dois tipos de fittings para tubo rígido. Temos esse modelinho aqui, que um lado ele tem a rosca G1 quarto, onde você vai parafusar ele nos radiadores, bomba, reservatório, etc. E a outra extremidade dele, você vai conectar o tubo. E esse outro modelinho aqui, onde dos dois lados você pode conectar o tubo. Esse aqui serve pra você fazer as curvas do seu watercooler e facilitar a montagem. É pessoal, agora as coisas podem ficar um pouquinho mais confusas. Nós vamos falar agora sobre os fittings para mangueiras. Esses aqui possuem várias medidas diferentes, que na verdade até significam a mesma coisa, mas que vocês vão ter que aprender pra não comprarem os zerados na hora de montarem o watercooler de vocês. O que acontece é que os lojistas e os fabricantes anunciam os fittings utilizando medidas métricas diferentes. Alguns anunciam seus fittings usando as medidas em polegadas, enquanto outros anunciam os fittings utilizando as medidas em milímetros. E é por isso que fica um pouco confuso escolher fittings pra mangueira. E como se não bastasse, no caso dos fittings pra mangueira, a gente precisa especificar o ID e o OD da mangueira compatível. É uma medida a mais que pode te confundir ainda mais. Mas bora lá e vocês vão ver que, na verdade, só existem dois tipos diferentes de fittings pra mangueira. Então, novamente aqui no nosso site, vamos falar sobre este fitting compresso em 3 oitavos. Descendo aqui, vamos analisar a ficha técnica dele. Bom, temos aqui a Arosca, que é a G1 4. O ID é 3 oitavos ou 9.5 milímetros, que é a mesma medida. E o OD é 1.5 ou 12.7 milímetros. E pra facilitar pra vocês, lá no nosso site, a gente colocou todas as medidas, tanto em polegadas quanto em milímetros. Mas, dependendo da onde vocês estiverem olhando fittings, vai ter só uma delas. E então, pra vocês comprarem uma mangueira compatível com os fittings de vocês, ou vice-versa, é só ver se o ID é o mesmo. Ou, no caso da mangueira, se ela for 1 ou 2 milímetros menor, não tem problema. Vai servir de boa. E o outro tamanho de mangueiras que eu tinha falado pra vocês, é o ID 5 oitavos e o OD 3 quartos. Mas isso aí é coisa de gringo, aqui a gente não usa. E por fim, vamos falar sobre os fittings curva. O uso deles não é obrigatório em um water cooler, mas eles facilitam bastante a montagem, além de deixar o sistema mais bonito. Fittings existem de todos os tipos e cores. E agora que eu já te ensinei tudo sobre as medidas, cabe a você escolher quais os ideais pro seu sistema. O vídeo vai ficando por aqui, galera. E assim, finalizamos o quinto vídeo do nosso curso completo sobre water cooler custom. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os tubos e mangueiras. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça do like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aqui com todos os seus amigos, que eu tenho certeza que eles também vão gostar. Valeu! Fui! Tchau, 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 tchau E aí